Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto Só o eco, eco, eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até eu cria tudo Do seu livro preferido sei que falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu E levar a saudade na bala, bala, bala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui E o som, o som bate, bate Volta, volta, volta Não tem mais nada Entre o chão e o teto Teto, teto, teto Só o eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei Que até eu cria no mundo O seu livro preferido Se te falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada O seu cheiro está grudado Em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu E levar a saudade na bala, 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 bala Ô, machão Isso é isso aí A mala é falsa, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora A bomba em minha mala e tô caindo fora Você nem percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Mas passou Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Agora você aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora você aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Bata a minha sede de fazer amor